essa é a rodrigo dos santos que aqui estamos entrando da esquerda vem lá da rua oriente para a direita exatamente para onde nós estamos indo vai até a praça padre bento onde termina rodrigo dos santos lá no shopping porto brás é a situação da rua é isso aí conseguimos passar aqui tem que ter uma paciência danada essa é a rodrigo dos santos e hoje é 8 de outubro terça-feira e parou para que situação que travou tudo travou tudo não tem o que fazer olha que situação nem para frente nem para trás nem para o lado nem para o outro aqui é o seguinte galera tem que ter paciência de joque não adianta pernear correr é complicado olha é na paciência que a gente vai caminhando e aqui é o seguinte pode nem pensar em tocar no pé de ninguém que dirá na canela é isso aí conseguimos avançar um pouquinho mas olha a situação aqui da rodrigo dos santos pegar um motorista lento aqui dentro rapaz não anda nem camulesta complicado aqui é complicado aqui nós estamos cruzando a rua errique dias e aí e aí